Foz do Iguaçu tem agora uma clínica veterinária itinerante para castrar cães e gatos. O projeto entra em vigor no próximo semestre. Veja os detalhes da reportagem de Clayton Souza e Fidel Malvarenga. É um trailer equipado com uma clínica veterinária completa. Aqui dentro, veterinários da prefeitura vão castrar cães e gatos. Para isso, o castramóvel vai de bairro em bairro em busca dos animais. Agora entra toda a parte documental dele, compra de insumos, o licenciamento do castramóvel perante o Conselho Estadual de Medicina Veterinária. Então, para dar um prazo exato para a população, nós pretendemos começar a operacionalizar ele já no primeiro semestre. O castramóvel vai ampliar um trabalho já desenvolvido pela prefeitura em parceria com clínicas veterinárias. A ideia é priorizar protetores e ONGs que abrigam esses animais. A castração é importante para não aumentar o número de animais. A gente precisa diminuir muito ainda esse número de animais. Com essas castrações agora, pela prefeitura, foram 2 mil esse ano, já diminuiu bastante, mas nós precisamos mais. Evitar que esses animais se multipliquem nas ruas também pode diminuir o contágio de doenças entre eles. Entre outubro de 2018 e outubro de 2019, o Centro de Controle de Zoonoses coletou amostras de aproximadamente 1.100 cães em situação de rua. Essas amostras foram coletadas para detectar doenças e ainda estão sob análise. A nossa meta é chegar até 5 mil castrações por ano. Não agora, no próximo ano, nem no outro, mas aumentando sempre. E aí E aí